Música Isso aí pessoal, meus amigos, minhas amigas do Youtube que me acompanham aí na TV Pardal Com muito prazer que estou aqui para contar para vocês aí uma novidade aí do canal, beleza? A TV Pardal também vai começar a gravar vídeos aí de detectorismo Eu já estou aqui com o meu aparelho aqui ó, meu detector de metais já está aqui Chegou hoje pelo correio, esse detector aqui eu adquiri aqui com o nosso grande amigo aí, Júlio Guida Ele é fabricante, ele me enviou pelo correio ó, mandou nessa caixa aqui ó O produto veio muito bem embalado, chegou intacto, está funcionando, mandou carregador, tudo certinho O aparelho está funcionando direitinho Agora é esperar aí o final de semana aí, para começar a gravar, beleza? O aparelho está funcionando direitinho ó Eu estou aqui no meu estúdio aqui, na TV Pardal, aqui tem muito metal aqui Eu ligo ele, ele já acusa Então pessoal, eu quero dizer a vocês aí, para me acompanhar em mais essa empreitada aí do canal da TV Pardal Quero agradecer todos os nossos amigos inscritos E quero falar para você, você aí que está assistindo o vídeo, de repente você quer adquirir um aparelho desse aqui Nosso amigo Júlio Guida, ele manda para o Brasil inteiro O telefone dele vai estar aparecendo aqui embaixo aqui ó, para você entrar em contato com ele E pedir para ele o aparelho, ele tem vários modelos lá Aí você entra em contato com ele e adquire um aparelho desse aqui que eu vou falar para você É um negócio show de bola, maravilhoso cara Olha, eu que gravo aí vídeos de casas abandonadas Eu tenho certeza que eu vou achar muito, eu vou achar muita moeda Vou achar, se eu tiver sorte, eu vou achar muito ouro, não sei se eu vou achar Mas eu torço para achar Aliança, aliança é um negócio que o pessoal perde muito E moeda, moeda com certeza eu vou achar bastante Mas eu ainda quero achar uma botija O pessoal aí de antigamente aí, costumava enterrar essas botijas E vamos ver se eu consigo achar uma botija dessa Então, lembrando, se você quiser adquirir um detector desse Entre em contato com o nosso amigo Júlio Guida Ó, o número está aparecendo aqui embaixo, beleza? Então, lembrando, final de semana Se não chover, porque aqui está meio chuvoso Já vai ter o primeiro vídeo aí De caçada aí com o aparelho detector de metais Conto com a audiência de todos vocês Meus amigos aí que me apoiam aí na TV Pardal, beleza? Desde já, meu muito obrigado Fica aqui o meu agradecimento ao grande amigo Júlio Guida Lá de Brasília Que me enviou aqui esse aparelho Beleza, Júlio? Um abraço para você, Júlio E um abraço para todos os nossos inscritos E até sábado ou domingo aí Com o primeiro vídeo de detectorismo Aqui na TV Pardal Mais uma novidade aqui do canal Um abraço, pessoal Tchau Tchau